E agora vamos para a música com a doce Joana E agora vamos para a música com a doce Joana E agora vamos para a música com a doce Joana De segunda a sexta-feira Temos de fazer dieta Mas chegou o fim de semana E vai ser pensão completa É assim a nossa vida E há de continuar Sou feliz quando sinto, sou feliz quando sinto a Barraca Habana Durante o fim de semana eu nem faço a pensana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana Vai ser festa à toda hora E comida à pertazana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana É assim a nossa vida E há de continuar Sou feliz quando sinto, sou feliz quando sinto a Barraca Habana Durante o fim de semana eu nem faço a pensana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana Vai ser festa à toda hora E comida à pertazana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana Vai ser festa à toda hora E comida à pertazana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana Até a Barraca Habana, até a Barraca Habana